Olá pessoal, aqui professora Kessia Montezuma, mais uma vez com vocês para um simulado. Esse simulado, pessoal, conforme o que foi prometido nos vídeos anteriores, ele vai estar direcionado para o pessoal lá que vai fazer o concurso da Prefeitura de Colinas e Araguaína lá no Tocantins, tá? Mas isso não significa que você que me acompanha aí por todo o Brasil não possa estar também conosco nesse simulado, né pessoal? Porque conforme a gente costuma dizer, conforme a gente costuma falar, salientar para você que está se preparando para concurso na área de educação, seja para professor de educação básica, seja para pedagogo, seja para técnico em assuntos educacionais, fazer exercícios, vai aprimorar o seu conhecimento, vai consolidar aquilo que você já tem aprendido teoricamente, tá? Então esse simulado é específico para o pessoal da Prefeitura de Colinas e Araguaína lá no Tocantins, mas você está convidado do Brasil inteiro a permanecer conosco aqui, tá? E o tema do nosso simulado de hoje são as teorias da aprendizagem, tá? E aí nós vamos fazer questões específicas sobre esse tema e tudo que você já viu, você vai perceber que aqui nas questões estão sendo cobradas. Com um detalhe, tá? Essa banca IDIB, quando fala de teorias da aprendizagem, ela gosta muito de cobrar os três principais teóricos desse tema, desse assunto, que é Piaget, Vygotsky e Valon, tá bom? Então nós vamos aqui ver nas questões sobre esses três autores especificamente, tá? Sobre esse assunto tão importante, beleza? Então vamos lá para a nossa questão número um. Então leia atentamente as proposições abaixo e marque a incorreta. Pessoal, nós estamos procurando o item que estará errado. Letra A, todo educador que deseja adequar sua prática pedagógica à teoria piagentiana. Então a gente está falando de quem, pessoal? Do Piaget. Deve buscar desenvolver atividades que envolvam os alunos de forma integrada, ou seja, deve orientar sua prática para que desenvolva a expressividade, a emoção, a personalidade e o pensamento criativo. E aí, pessoal? São essas as características da teoria piagentiana? Não, portanto, esse item é que nós vamos marcar. Por quê, pessoal? Porque todas essas características estão direcionadas à teoria do Valon. Expressividade, a emoção, a personalidade e o pensamento criativo, beleza? Então, portanto, esse é o item que nós vamos marcar, tá? Como sendo o item incorreto. Só que aí a gente vai dar uma lidinha nos outros itens, porque vai fazer com que você relembre aquilo que você já viu. Quer ver? Vamos lá. Certamente, por quê, né, pessoal? Porque a sala de aula é um ambiente heterogêneo, onde existem diversidade de construções histórico-culturais, beleza? Por isso é tão importante. A mediação é, portanto, um elo que se realiza numa interação constante no processo aqui, ó, ensino-aprendizagem. Todas as vezes, pessoal, que a gente falar de Vygosky, uma das características principais da sua teoria é essa relação entre o ensino e a aprendizagem. Pode-se dizer também que o ato de educar é nutrido, olha, pelas relações, relações estabelecidas entre professor e aluno. Certinho, tá? Então, isso é uma das características de Vygosky. Letra C. A teoria de Valon consideram as questões afetivas. Olha aqui, eu vou marcar aqui pra você relembrar. Todas as vezes que a gente falar da teoria de Valon, desse autor importante, nesse tema que é a teoria, que são as teorias da aprendizagem, a gente vai lembrar que Valon está diretamente relacionado com as questões afetivas. Igual lá na questão A, emoção. É muito presente dentro dessa teoria, tá bom? Letra, só pra concluir aqui. Como molas propulsoras que promovem o avanço e o desenvolvimento dos indivíduos. Assim, é necessário conceber a sala de aula como um rico espaço de relações entre alunos e professores. Beleza? Certinho. E a letra D, segundo Paulo Freire, como prática estritamente humana, não se pode entender a educação como experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e as emoções, os desejos, os sonhos, devessem ser reprimidos por uma espécie de ditadura racionalista. Nem, tampouco, se compreender a prática educativa como uma experiência a que faltasse rigor em que se gerasse a necessária disciplina intelectual. Pessoal, esse item está corretinho. Só que Paulo Freire não é um teórico que está diretamente relacionado às teorias da aprendizagem. Ele criou um método que é muito mais utilizado dentro de tendências pedagógicas do que nas teorias da aprendizagem, tá? Mas, como o item aqui, mesmo trazendo Paulo Freire, que não é um teórico das teorias da aprendizagem, o item está correto, tá bom? Então, talvez tenha sido justamente essa a intenção da banca em trazer Paulo Freire e você pegar e desconsiderar o item. Mas não é isso, tá bom? Tudo que está sendo referido aqui a Paulo Freire é o que ele realmente pensava em relação à educação, né? O processo de aprendizagem, né? A construção social dos indivíduos, mas como ele está deslocado, talvez se você não tivesse a propriedade de conhecer, viu? Olha aí que importante esse bisu que eu estou dando para você. Conhecer as principais características que cada um desses três principais autores da teoria da aprendizagem tem, você marcaria esse item, tá? Então, preste bastante atenção. Quando se falar de teorias da aprendizagem e autores especificamente, esses três são os mais importantes e a banca IDIB gosta muito de cobrar, e não só a IDIB, a grande maioria das bancas, tá? Que tratam desse assunto. Vamos lá para a questão 2. A aquisição do conhecimento é entendida como um processo de construção, olha lá, construção contínua do ser humano em sua relação com o meio. Olha lá, em sua relação com o meio. Organismo e meio exercem ação recíproca, ou seja, de troca. O meio vai estar se relacionando de forma recíproca, numa troca, tá? E aí, novas construções dependem das relações que estabelecem com o ambiente, numa dada situação. Nessa teoria, a criança é concebida como um ser dinâmico, que a todo momento interage com a realidade, operando ativamente com objetos e pessoas. O texto acima faz referência à teoria inatista, na letra A, B, ambientalista, letra C, interacionista, letra D, nenhuma das anteriores. Pessoal, e aí, as teorias da aprendizagem, elas se dividem em três grandes grupos, tá? Inatista, ambientalista e interacionista. E vamos falar um pouquinho rapidinho. A inatista, as teorias inatistas estão relacionadas com o quê? Com a construção biológica de cada indivíduo, ou seja, aquele indivíduo já nasce feito, ele já nasce pronto. Portanto, aquela construção biológica, aquela sua construção orgânica, vai possibilitar a aprendizagem dele, até onde a sua capacidade interna, interior, determinada pelo seu organismo, vai possibilitar, tá? Ou seja, nada vai poder fazer com que ele avance ou ele aprenda, além daquilo que a sua própria capacidade lhe permite. E que capacidade é essa? Determinada pela sua construção genética, tá? Isso é a ideia do inatismo. Já nasce feito, pronto. E a ambientalista, a teoria ambientalista, é opositora a isso. Ou seja, quer dizer que o indivíduo, ele vai aprender de acordo com o quê? Com os fatores externos ao ambiente, o meio, a condição onde ele está inserido. E nada do que é interno vai influenciar nesse processo de aprendizagem. É o meio, é o externo que vai determinar, é o ambiente, tá certo? E a interacionista, o nome já diz, é uma interação entre o que é o sujeito biológico e o que é o meio interferindo nesse sujeito. Então, as duas possibilidades, tanto biológica como ambiental, vão o quê? Interagir, elas vão se relacionar, tá certo? Elas vão, juntas, fazer com que o indivíduo caminhe nesse processo de construção do conhecimento, na aquisição do conhecimento, tá certo? Então, depois da gente relembrar rapidinho aqui, que cada uma dessas teorias da aprendizagem determinam, falam, defendem na sua teoria, então o que a gente vai marcar? Vamos relembrar lá então a questão, olha lá, a aquisição do conhecimento é entendida como um processo de construção contínua do ser humano, olha aqui, em sua relação com o meio, aqui eu já poderia marcar o quê? A letra C como sendo a correta, porque é a interacionista, ela vai fazer uma relação, tá? Do biológico com o meio, olha lá, organismos e meio exercem ação recíproca, ou seja, o ser biológico e o ambiente, o meio, eles vão estar fazendo o quê? Uma troca, uma reciprocidade, uma relação, tá? Portanto, a letra da questão 2 a ser marcada é a letra C, beleza? Vamos lá, questão 3. Por volta dos 3 aos 6 anos, a criança é opositora, imitadora, curiosa, não é verdade, pessoal? Você que já tá aí inserido no ambiente escolar, que já está trabalhando e tem a oportunidade, não apenas no trabalho, mas na convivência social, você já percebeu que aos 3 anos ela é opositora, ela é imitadora, ela é curiosa, questionadora, né? Então, olha só, ela apronta, desculpe, ela confronta com tudo sem motivo aparente, tem necessidade de se afirmar, de conquistar autonomia, é o período que diz não a tudo. Nessa fase, a criança gosta de imitar um personagem, alguém preferido ou invejado. Quem traz essa ideia de que o ambiente escolar e o ambiente familiar interferem diretamente no processo do desenvolvimento, na aquisição da aprendizagem? Quem é esse autor, pessoal? É o Valon. Então, aqui, você já, lembrando dessa característica específica desse teórico, você já vai se remeter a essa teoria. E aí, olha lá, o texto acima se refere a qual estágio do desenvolvimento segundo Henry Valon. Tá aqui na questão, né? Então, vamos lá, letra A, categorial, letra B, impulsivo, letra C, sensório motor, letra D, período de personalismo. Pessoal, só lembrando que Valon estabelece esse desenvolvimento em estágios. E aí, aqui, pessoal, além de conhecer o que cada um desses estágios manifesta nessas fases específicas, a criança vai manifestar nessas fases específicas, você vai precisar lembrar de uma coisa que vai te ajudar bastante. As faixas etárias em cada um desses estágios. Porém, faltou um aqui, né, pessoal? Então, vamos lá, vamos lá, rapidinho aqui, vou falar pra vocês. Então, presta atenção, quando o Valon divide os estágios, ele divide assim, ó, impulsivo emocional. Está aqui, ó, na letra B, é o impulsivo emocional. Esse impulsivo emocional, a criança vai estar entre zero e até um ano, tá certo? Então, ele vai ser nessa faixa etária. Depois, vem o sensório motor e projetivo, tá? É sensório motor e projetivo. A criança aqui vai estar na fase de um a três anos, beleza? Depois, vem o do personalismo. Está aqui, ó, o período do personalismo. Esse é de três a seis anos. Pessoal, olha lá a questão. Por volta dos três, olha aqui, dos três aos seis anos. Então, a gente está falando de que estágio de acordo com o Valon? Do período do personalismo. Então, vamos marcar aqui na questão três, a letra T. Então, suponhamos que, obviamente, você precisa, tá? Relembrar, e aí você vai fazer isso com calma, porque aqui a gente não vai poder entrar nesse detalhamento. Mas, se você, por algum momento, esquecer uma característica específica de cada um desses estágios, mas você memorizar as faixas etárias onde eles acontecem, vai te ajudar bastante. Então, aqui, além da faixa etária nessa questão ter nos ajudado a marcar o item correto, que é a letra D, a gente verificou que as características estão relacionadas com esse estágio do desenvolvimento, beleza? Então, lembre-se, existem cinco estágios e você, além de conhecer como cada um deles é classificado, as suas características específicas, você também tem que lembrar das faixas etárias, ok? Vamos lá, questão quatro. As mudanças ocorridas na sociedade e o grande volume de informações estão se refletindo no ensino, exigindo, desta forma, que a escola não seja uma mera transmissora de conhecimentos, mas que seja um ambiente estimulante, que valorize a invenção e a descoberta. Diante da perspectiva de desenvolver o pensamento crítico-reflexivo, Valon, Vygotsky e Piaget estabelece algumas teorias. Dessa forma, há sinal alternativa que completa as lacunas. Pessoal, só uma observação importante aqui. Por que essa banca IDIB, ela gosta muito desses autores? Ela gosta bastante. Por quê? Porque os três têm uma característica em comum. Os três teóricos são interacionistas, ou seja, eles, em suas teorias, entendem logicamente que de forma diferente, e isso você precisa saber também, que o indivíduo vai aprender, né, fazendo essa relação entre o ambiente biológico interno e o meio. Por isso eles são interacionistas, tá? Mas essa banca gosta muito de cobrar esses três. Então, vamos relembrar aqui, nas questões, as principais características que cada um deles deve ter. E aí, só pra lembrar pra vocês, eu tô fazendo esse vídeo aqui da minha casa, e eu estou sem a caneta digitalizadora, tá? Então, eu não vou poder preencher as lacunas com você, mas eu vou tentar colocar aqui a letra inicial de cada um dos teóricos, tá bom? E aí, pessoal, mesmo que não saia tão bonitinho, perfeitinho, legal, mas que dê pra entender, e se não der, você volta o vídeo, escreve aí, tá bom? Marca junto comigo, mas o importante é a gente transmitir aqui a informação principal, que é o pensamento de cada um desses teóricos, tá bom? Então, vamos lá. Item 1. Para entender o que o outro diz, não basta entender suas palavras, mas também seus pensamentos e suas motivações. pessoal, quem defende isso na teoria da aprendizagem? Que não basta apenas entender as palavras, que não basta apenas você entender o signo, mas os pensamentos, as motivações, o que levaram a essa linguagem, essa fala, essa palavra. Quem é que tem essa característica? Essa característica está relacionada com quem? Um Vygosky. Então, vou colocar aqui um Vzinho, tá? Ficou. Dá pra entender, tá? Mas no item 1, nós vamos completar com Vygosky. Ele é o responsável por essa fala, né? Ele acha a linguagem muito importante dentro desse processo, né? De construção do conhecimento, de desenvolvimento da aprendizagem, mas não basta apenas reproduzir os signos, as palavras, mas também entender os pensamentos e as motivações, tá bom? Item 2, para a escola, para favorecer a conquista da autonomia, precisa respeitar e aproveitar as relações de cooperação, que espontaneamente, olha, é espontaneamente, nascem das relações entre as crianças. Pessoal, quem valoriza essa questão da espontaneidade? Quem é que estabelece que essa cooperação deve existir dentro desse processo de aquisição do conhecimento, do desenvolvimento da aprendizagem? De forma espontânea, ou seja, aquilo que já está interno, aquilo que já está inato, vamos dizer assim, né? Interiorizado pela criança, vai aparecer de forma o quê? Espontânea, quem é que fala muito sobre essa questão da espontaneidade? É quem, pessoal? É Piaget, tá? Então, aqui nós vamos completar, vou tentar fazer uma letrinha P, olha lá, ficou mais ou menos, mas dá para entender, tá? Então, o item 2 é Piaget, beleza, pessoal? Item 3, para não há nada mais social do que o processo pelo qual o indivíduo se singulariza. Singularidade aqui, pessoal, está no sentido da sua personalidade, tá? Então, assim, essa questão de personalidade, ó, pega aí o clique, em que se constrói alimentando-se da cultura. Quem é que acha que é importante essa cultura como influenciadora, como determinante dentro desse processo do desenvolvimento, pessoal? Quem é? Esse é o Valon, então, vamos lá, marcar aqui, vou tentar fazer um W, esse aqui ficou melhor, né? Ficou melhor do que o P, tá? Então, é Valon. Todas as vezes que vocês lembrarem desse sentido de quê? De que a cultura, a sociedade vai interferir dentro desse processo, né? Vai contribuir para a construção desse indivíduo, a gente vai estar falando do Valon, beleza? E o item 4, para a coerção, olha aqui, a coerção é inevitável no início da educação, mas não pode permanecer exclusiva para não encurralar a criança. Esse pensamento é de quem? Esse pensamento é de Piaget, ok? Então, vou botar aqui, ó, a letra P de novo, a letra P é a mais difícil de fazer, olha aí, tá? E aí, nós vamos procurar lá nos itens, tá? Nas alternativas, os itens nós já analisamos, vamos procurar lá nas alternativas. É, Vigosky, Piaget, Valon e Piaget, portanto, o item a ser marcado a letra C, tá bom? E aí, mais uma vez eu reforço para você, tá? Pessoal, intensifique os estudos sobre esses três teóricos. Eles são os mais importantes, os mais utilizados, porque eles são interacionistas. E hoje, a tendência, né, da gente estudar, da gente entender esse processo, né, de desenvolvimento, né, de assimilação de conhecimento, parte para a utilização das teorias interacionistas. Como os três são teóricos interacionistas, é natural que as bancas cobrem com maior intensidade, não é que vão deixar de cobrar outros teóricos, mas com maior intensidade esses três autores. Beleza? Vamos lá, questão cinco. Com a troca de experiências entre professor e aluno, O professor, naturalmente, deixa de ser encarado como a única fonte de saber na sala de aula. Beleza? Exatamente. Ele não é o detentor de todo conhecimento. Mas, nem por isso, tem seu papel diminuído, claro que não. Ele continua sendo um mediador, olha lá, decisivo, por exemplo, na hora de formar equipes mistas. Equipes mistas, com alunos em diferentes níveis de conhecimento. Para uma atividade em grupo, a principal vantagem de promover essa mescla é que todos saem ganhando. Por um lado, o aluno, menos experiente, se sente desafiado pelo que sabe mais. E com a sua assistência, consegue realizar tarefas que não conseguiria sozinho. Por outro, o mais experiente ganha discernimento e aperfeiçoa suas habilidades ao ajudar o colega. Da leitura do texto acima, podemos compreender que o autor tratou sobre o estágio sensório-motor de Piaget? Hein, pessoal? Não, né? Letra B. A teoria do desenvolvimento humano de Henry Vallon? Olha só. Não. Também não. Letra C. A zona do desenvolvimento proximal segundo Vygosky? Sim, pessoal. Exatamente a letra C, tá? Porque nós sabemos que Vygosky, ele divide os níveis de desenvolvimento em dois. O desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial. O desenvolvimento real, pessoal, é aquilo que a criança já faz sozinha, tá certo? E o nível de desenvolvimento potencial é o que a criança pode fazer, né? Com a intervenção do outro. É justamente o que a questão tá falando aqui. Quando o professor, ele faz o quê? Ele divide grupos em níveis de desenvolvimento. Pra quê? Pra estimular aquele que ainda não chegou a esse desenvolvimento real. Ou seja, de saber fazer algo sozinho, certo? Com aquele que já sabe. E aí, esse, exatamente, esse momento entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial é a chamada zona de desenvolvimento proximal, tá certo? E o professor, dentro dessa teoria de Vygosky, deve ser o mediador e o grande estimulador do quê? Ele deve trabalhar exatamente aonde? Na zona de desenvolvimento proximal. Para o quê? Para fazer com que essa interação, olha lá, tá escrito aqui, né? Essa interação entre os alunos possam acontecer favorecendo o quê? O desenvolvimento. E aperfeiçoando habilidades já adquiridas, tá bom? Então, portanto, a gente tá falando de zona de desenvolvimento proximal, segundo Vygosky, tá? Vamos lá. E pra questão 6, considerando as teorias cognitivas da aprendizagem, assinale os itens abaixo, em seguida, assinale a alternativa correta. Pessoal, quando a gente tá falando aqui das teorias cognitivas, a gente tá falando das teorias de Jean Piaget, tá? Que são as teorias cognitivas ou teorias de epistemologia genética, tá bom? É como é conhecida as teorias de Piaget. Então, vamos lá. Item 1. A teoria cognitiva foi desenvolvida pelo suíço Jean Piaget. Pessoal, certinho, tá? Lembrando, acabei de falar pra vocês, esse item aqui, ele está correto. Vou fazer um Czinho aqui. Item correto, tá? Por quê? Porque as teorias cognitivas ou epistemologia genética são as teorias desenvolvidas por Jean Piaget. Jean Piaget, tá? Item 2. Na definição de aprendizagem junto à concepção de Piaget, ele separa o processo cognitivo inteligente em duas palavras, aprendizagem e desenvolvimento. Pessoal, correto item também, tá bom? Lembrando, falou em teoria de Piaget, vocês sempre vão lembrar do quê? Aprendizagem e desenvolvimento. Também, tá bom? Tá diretamente relacionado com essa teoria, tá? Com esse autor. Item 3. Para Piaget, a aprendizagem se dá através dos estágios de desenvolvimento. Certinho, olha aqui. Estágios de desenvolvimento. E o desenvolvimento se dá através dos processos de assimilação, de acomodação e os esquemas. Não, pessoal. Aqui eu vou retirar essa palavra esquemas, porque o desenvolvimento se dá através de dois processos segundo o Piaget. Assimilação e a acomodação. Os esquemas estão dentro do processo de assimilação e não são processos diferenciados. Portanto, o item 3 está errado. Ó, consegui fazer um é bonitinho aqui, tá? Então, vamos olhar, então, as alternativas. Qual é que vai representar o que nós analisamos aqui? A letra A, apenas um e dois estão corretos? Sim. Olha lá. Apenas um e dois são os itens corretos. Beleza? E aí, pessoal, a gente termina aqui esse pequeno simulado direcionado lá para o pessoal de colinas. Só um pouquinho aqui. Eu mexi o negocinho. Vou voltar. Aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. para os concursos da Prefeitura de Colinas e Araguaína, lá no Tocantins. Falamos aqui das teorias da aprendizagem um pouquinho. Especificamente sobre três principais teóricos, que são os mais cobrados, tá? Que é o Piaget, o Vygotsky e o Valo. Os três são teóricos interacionistas, tá? Portanto, há um direcionamento maior para o que eles trazem como teorias na educação para os processos de aprendizagem. E aí, pessoal, encerrando aqui, eu queria só pedir a você que já me acompanha, dá um like aí nesse vídeo, fortalece aqui o canal, ele é muito importante, a gente está sempre trazendo algo que possa contribuir. Se você tem um amigo, se você tem um colega, se você tem alguém que está aí caminhando junto com você rumo a esse objetivo, que é ser aprovado em um concurso público, indica aí o nosso canal, tá bom? No YouTube. Se você está nos acompanhando aí pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante. Dá um like, ativar o sininho, tá bom? E me acompanhar nas redes sociais também, porque eu tenho um Instagram, que é Kersia Montezuma, tenho também o Facebook, que também é Kersia Montezuma, e tenho o site também, que é o Pedagogia Total, tá bom? Então, a gente se encontra num próximo vídeo. Bons estudos para vocês, permaneçam firmes e fortes, e até lá!